Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online Onde eu vou estar trazendo aí a localização da Ganvan, dia 18 de janeiro Se você até agora, mano, não achou ainda a localização Recomendo você voltar aqui na playlist, que vai ter no final do vídeo aqui uma playlist das localizações Vai na primeira localização e tenta, caso você ainda não tenha pego nenhuma vez a Ganvan, beleza? Bem, então vamos aqui pra localização de hoje, tá? Vamos ver que a Ganvan vai estar localizada Aqui próximo do cassino, aqui tem o cassino, não é tão próximo do cassino Acho que é nesse local aqui, mano, não sei que local é esse Quem souber já comenta aí E vamos ver se ela tá lá mesmo Essa aqui é a localização, a possível localização de hoje, dia 18 Lembrando que nessa Ganvan é onde você localiza aí Onde você pega as armas especiais, né? São tudo armas especiais que tem nela Mano, esse carro é muito ruim de pilotar, velho Vamos lá, então Então nela você encontra várias armas Não precisa ter leve, basta ter dinheiro Pra você tá pegando as armas que vem nessa van Muito da hora, né? E eu tô trazendo a série aqui com todas as localizações Aí durante os próximos 30 dias que já foram, né? Que já foi, já se passaram alguns Mas durante 30, são 30 possíveis localizações da Ganvan E hoje ela tá aqui, ó Então vamos tirar aqui o nosso print, que é de lei Mostrando aqui a Ganvan, onde que ela está, beleza? Tirar aqui meu printzão E você já deixa o like aí se essa localização te ajudou Então é isso, moçada, valeu Essa localização, como eu tava falando, ó Aqui é onde você encontra aqui o arsenal, ó Armas, tá? Todas as armas aqui, precisão, RPG, canhão elétrico Todas as armas aqui, tem aqui, beleza? E tudo mais barato do que na loja, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Deixa seu like aí Se inscreve se ainda não for inscrito Ativa a notificação Compartilha o vídeo aí pra tá ajudando a gente aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau